O Ministério Público de Minas Gerais denunciou uma mulher de 43 anos, moradora de Governador Valadares, pela prática e pela incitação de intolerância religiosa por meio de publicação em rede social. Segundo o apurado, no dia 5 de maio, a influenciadora Michele Dias Abreu publicou um vídeo no qual relaciona a tragédia climática no Rio Grande do Sul a religiões de matriz africana com afirmações discriminatórias e também preconceituosas. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de Macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. E já vinha em algumas, eu estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul. Devido à ira de Deus mesmo. Então, as pessoas estão brincando, brincando. E muitos inocentes pagam o preço junto, infelizmente. Com um perfil público de quase 32 mil seguidores, o vídeo foi compartilhado por diversos perfis e chegou a 3 milhões de visualizações. Na denúncia, a promotora de justiça, Ana Bárbara Canedo Oliveira, afirma que, ao proferir esses dizeres na condição de titular de perfil público e com milhares de seguidores, além de praticar o crime, a mulher também induziu outras milhares de pessoas à discriminação, ao preconceito e à intolerância contra as religiões de matriz africana. Bem, depois da grande repercussão negativa que a influenciadora recebeu, ela fez um novo vídeo em que pediu desculpas pelas palavras. Estou vindo aqui para retratar o que aconteceu em uma publicação minha ontem nos stories. Na verdade, eu me expressei mal. As palavras, eu não quis, de forma alguma, ofender as pessoas em relação à religião. A religião, ela é uma opção individual de cada um. Então, assim, baseado naquilo que eu falei, eu queria pedir perdão, né, se eu manguei as pessoas, né, em relação à opção delas. E não tem nada a ver com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Pelo contrário, a gente está muito triste, está orando por isso, né, para que as pessoas consigam retomar a vida delas. Mas eu queria retratar, ficar registrada aqui, a minha retratação. Bem, a promotora de justiça pede ainda, como medidas cautelares, que a mulher fique proibida de ausentar-se do país sem autorização judicial e de fazer novas postagens sobre religiões de matriz africana ou com conteúdos falsos relacionados à tragédia no Rio Grande do Sul. Em caso de condenação, a pena pode ser de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.